Vocês não são as amigas de Ravi? As brasileiras? Somos. Você é o irmão dele. O mais velho. Ravi não está com vocês? Não, ele foi mostrar uns lugares pra Camila. Papa! Por que algum problema? Ele vai ficar noivo. O que a família da noiva vai pensar? Peraí, ele vai ficar noivo mesmo? Ari, antes das chuvas nós fazemos o casamento. Por quê? Ele falou alguma coisa diferente pra vocês? Falou? Falou sim. Falou que vai casar com a minha irmã. O Ravi fez isso? Foi o que elas disseram, Ali. Por que eu menti? Vamos esperar a Ravi aqui. Aqui! Ali! Na porta de entrada! Ali, vai aguardar! Ali! Amanhã! O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Ela vai ter que saber. Ai, gente, eu tenho um sonho, sabia? O que você pensa, o que você quer dessa vida? Você está pondo música no ouvido da ferangue estrangeira? Basti, Basti. O que você quer da vida? Quer perder sua caça? Quer se desfazer da sua família? Você não quer ter um filho homem que possa acender o fogo na hora que você morrer? Sim. O que você pretende com isso? Dizer para a ferangue estrangeira que vai se casar com ela, sabendo que não pode se casar? Que não pode falar isso? Olha, Basti. O que você quer com você? O seu cérebro está congelado? Basti. Basti, eu me apaixonei. Apaixonei? O que é isso de ficar apaixonado? O que é isso? Me diz. Toda vez que vocês cruzam o oceano, a primeira coisa que aprendem com os ferangues estrangeiros é apaixonado. O que quer dizer ficar apaixonado? Fala para mim. Apaixonado é o que? O que é isso? Deco, veja o que é. É apagar todas as rampanilhas do seu cérebro. É fazer assim. É apagar. O que vai dizer a família da noiva? O Pachi vende uma seda preciosa, pura, e entrega um tecido barato. É isso? Pois é isso que a família vai dizer. E eu não vou poder dizer nada. Nada. Se eles quiserem diminuir o dote, não posso falar nada. Apagou aquele. Nada. O que é que está acontecendo aqui? Seu filho resolveu ficar noivo por conta própria. É, é. Da firanga estrangeira. Javi. Mamadi, mamadi, eu explico. É? Javi, você não quer ter mãe viva. Mamadi, não diga isso. Eu prefiro mil vezes me atirando um poço com duas rochas amarradas no meu pescoço do que ver um filho meu casado com uma firanga estrangeira. Quer dizer, quem dirá? Ele dirá, eu estou cuidando disso. Eu não como mais. Eu estou cuidando. Eu não me alimento mais. Nunca mais eu abro a minha boca para os alimentos e nem para a água. O que é que é? 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 Suíne-di. Suíne-di. Você não vê mais essa firanga estrangeira. Maldi. Maldi, não faça isso. Não vê mais e pronto. Não se fala mais disso. O que é que está acontecendo? Simpo. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Acha, 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 acha. É? Acha. Simpo. Simpo. Eu escutei tudo. Tique. E o que é que você vai fazer? Não sei, Chante. Não sei. Mas eu não vou deixar de ver a Camila. Maldi vai apressar o seu casamento. Você ouviu ele dizer isso? Ah, Rinha, não preciso ouvir. E eu sei que Pandit também já está procurando o meu noivo. Chegou outra carta do Brasil, daquele filho da dona da pastelaria. Chegaram também outras cartas de outros lugares da Índia. Chante, eu amo a Camila. Então faça alguma coisa logo, Tique. Senão vai ser tarde.